E olha, hoje foi dia de muita brincadeira e diversão para as crianças em Presidente Prudente. O Parque do Povo recebeu o Brinca Prudente, que teve o apoio do SBT Interior, uma maratona de alegria que atraiu muitas famílias. O Dia das Crianças, resumido, como manda o figurino. Com muita diversão. Eles se divertem. Aproveitando bastante. Está muito legal. A alegria das crianças faz tudo. No Parque do Povo, as famílias aproveitaram o Brinca Prudente. Nossa, adora. Está desde manhã mexendo o saco para vir para cá. Aproveitar o dia, ficar dentro de casa, eu moro longe, mas que eu cheguei. O evento é realizado pelo Fundo Social de Solidariedade com o apoio do SBT Interior. Claro que isso se dá com o apoio de algumas empresas privadas, que têm feito parcerias com o município. E, claro, todas as secretarias participam desse evento. Hoje o tempo ajudou, apesar do calor, mas o tempo ajudou. E a gente vê aí a participação ativa de toda a população. E o SBT tem essa característica, de ser solidário com a população e ajudar sempre a cidade a promover esses eventos. Teve brincadeiras das mais variadas para a criança nenhuma ficar parada. E para completar, não faltaram algodão doce, picolé e muita pipoca. Tudo distribuído de graça para deixar a festa mais saborosa. E o sorvete? Está ótimo. Vai pegar outro depois, né? Claro. As quatro horas de evento aqui no Parque do Povo valeram, mas como a primeira atividade do dia, viu? Isso porque até o fim do feriado, os pequenos ainda têm muita energia para queimar. Vai para a cidade da criança e depois só uma pescaria programada para o finalzinho da tarde ainda. A melhor riqueza que tem é ver o filho feliz, né? Obrigado. Obrigado.